Aí, retornando às atividades, hoje ó, chegando, primeira cirurgia aí, primeira cirurgia de 2022, né, uma fístula perianal complexa, chegando no hospital pra fazer com anestesia local e sem internação. Seguramente a cirurgia que eu mais faço é a cirurgia para a fístula perianal. Então, chegando no hospital, muito bacana, graças a Deus, após 2021, começando em 2022, com aquela cirurgia que, graças a Deus, sempre tivemos um bom resultado, que é a cirurgia da fístula perianal, tá bom? Um abraço, feliz ano novo pra todos, muita saúde, muita paz, tá bom? Que Deus fique com vocês. Entra no meu canal de vídeos, Produto Rogista do Dr. Paulo Branco, site www.dopaulobranco.com.br, Facebook, Instagram, arroba Produto Rogista. Um abraço, começamos as atividades em cirurgia da fístula perianal.